Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. No episódio de hoje, nós temos aqui o prazer de conversar com o Vitor do No Japão Podcast. E aí, Vitor, tudo bom? E aí, Gustavo, beleza? Cara, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Hoje estou aí para contar um pouquinho da minha vivência aqui no Japão para vocês. Cara, o prazer é inteiramente meu. Na verdade, eu vou te dizer que quando eu ouço o teu podcast, eu fico até com vergonha do meu. Qualidade muito melhor, qualidade do áudio de todo mundo que está participando. Toda a edição. Porque, cara, assim, eu quando comecei, até agora eu posso dizer que eu já estou até algum tempo fazendo podcast, né? Comecei tudo meio, assim, do meu jeito, de qualquer jeito, tentando fazer as coisas, né? E ainda acho que não consegui pegar o jeito, né? Estou caminhando aí nisso. Ah, cara, mas está mandando muito bem já. Tem um público legal que te escuta, a galera gosta. Então, é o que importa, vai pegando o jeito mesmo aos pouquinhos. É que aqui eu tive as mães aí que eu, como moro no Japão, e tenho um pouco de facilidade de conseguir as coisas um pouquinho mais fáceis do que no Brasil, né? Então, essa parte aí é com o tempo mesmo, cara. Aqui é desse jeito. Mas no começo, meus primeiros episódios, cara, se você escutar lá, eu tenho vergonha. Eu não consigo escutar, porque foi eu que editei mesmo tudo. Era tudo amadosão mesmo, cara. Mas eu estou a outro nível. Eu não estou... Vixe, nem se compara, não. Está muito bom, cara. Quando eu vi aquele do... Que vocês gravaram do Yasuki, né? Eu até pensei, pô, vou chamar o Victor para o Budocast. Budocast fala muito sobre isso, né? Arte marcial, samurai e tal. Eu pensei, pô, vou chamar ele para gravar um do Yasuki no Budocast. Eu pensei, pô, não faz o menor sentido, né? O cara fez um baita episódio legal. Eu vou é mandar o pessoal ir lá ouvir o dele, né? Então, até já botei lá no Instagram e tudo, né? Divulguei lá. E vou até aproveitar aqui para falar já, né? Quem está ouvindo esse episódio, vai lá no Japão Podcast, procura o do Yasuki. Na verdade, ouve tudo o que tem lá, né? Principalmente quem está interessado em saber sobre viver no Japão, inclusive, né? O Victor faz até umas coisas assim do tipo, do nada no Instagram, botar um ao vivo dele no karaokê, né? Então, cara, é muito legal. Você viu isso, cara? Eu vi, pô, eu estava assistindo. Puta merda, aí agora você me quebrou. Agora não tem mais cultura. Não, pô, maravilhoso porque eu lembrei de quando eu morava no Japão e eu ia no karaokê com meus amigos, entendeu? Então, é muito legal, assim. Eu acho que para todo mundo... É porque eu acabei afunilando para arte marcial japonesa, né? Sim. Então, acho que acaba que todo mundo ali que escuta o Budocast vai ter interesse em saber como é que é viver no Japão. Até já fiz alguns episódios sobre isso, né? Com algumas pessoas, né? Mas quem puder, ouve lá o No Japão Podcast que eu tenho certeza que quem ouve o Budocast vai gostar do que tem lá. Ah, cara, valeu pelo jabá aí. Mas eu também já deixo uma ressalva aqui para a galera tomar cuidado com qual episódio vai escutar. porque tem uns que é muita loucura também, hein, galera? Então, vai nos temas que é mais certeiro, assim. Você vê um nome meio estranho e você fala Ah, daqui eu deixo mais para frente quando eu já conhecer um pouquinho do programa. Porque tem uns episódios que se a galera não ouviu do comecinho mesmo do podcast vai ser muito chocante. Cara, e assim, eu quero aproveitar muito essa tua vivência no Japão. Na verdade, até aproveito para te fazer essa pergunta, né? Tu tá desde criança no Japão, assim, eu digo, mora desde quando no Japão? Cara, aí que tá a bagunça. Eu nunca sei com certeza quanto tempo eu tô. Mas eu sei que eu vim bem criança. Eu só sei por causa que existem fotos, né? E eu lembro de ir para o Brasil com seis anos, mais ou menos. Voltei para o Brasil com seis, sete anos, eu acho. E vivi até a virada do ano 2000. Então, eu tinha uns dez anos, nove anos, mais ou menos. E depois eu vim para o Japão. Então, eu acho que ao todo, eu tenho 28 anos agora. Eu acho que eu vivi uns 20 anos aqui ao todo no Japão e oito no Brasil. Mas lembrança do Brasil mesmo, cara, é muito pouco. De quando eu era pequeno mesmo, é... Nossa, é pouquíssimo, assim. A minha esposa até brinca comigo. Fala, nossa, você não lembra de nada, né? Da sua vida. Eu falo, caraca, pior que eu não lembro de nada mesmo. Então, toda... Eu acho que... Tudo que eu lembro mesmo, eu vivi no Japão. No Brasil. Você tem que perguntar, eu só sei da minha família. A quadra quebrada lá onde eu morava, em Brasília. E só, cara. E para aprender a falar o japonês, assim, como é que foi? Você já... Porque isso eu sei que, às vezes, é uma dificuldade, né? Mas pelo tempo que você morou, chegando criança, deve ter sido mais fácil, né? Tem aí no Japão, não sei a região que você mora, né? Mas tem um lance de escola, tipo, para brasileiro. Tem umas coisas assim, né? Tem, tem. É bem legal. Você até desbloqueou uma memória minha, cara. Que eu sei que eu fui para o Brasil, essa última vez, quando era criança. E eu sabia falar um pouco de japonês. Que eu lembro que eu ficava escrevendo no quadro, assim, o meu nome em Hiragana. Sabe? Para o pessoal acreditar que eu morei no Japão mesmo, sabe? E aqui no Japão, quando eu cheguei, eu não lembro direito como eu aprendi. Porque eu não tenho essa lembrança de estudar, sabe? Quando eu vi, eu estava falando. Porque, para mim, foi um pouco mais fácil do que o pessoal que vem... É mais velho. Porque eu cheguei e já entrei direto na escola, né? Então, foi mais fácil. Só que tem isso, sim. E era bem legal, cara. Porque eu saía no meio da aula, onde o pessoal... A sala inteira estava estudando, por exemplo, Kokugô. Que é a linguagem japonesa mesmo. E eles me levavam para uma salinha, só eu e mais um outro brasileiro, para estudar japonês. Aí a gente ficava estudando. E isso no Shogaku, né? E depois, no Shogaku, eles me deram uma carteirinha que eu tinha... Eles liberavam para sair da escola na quarta... Segunda, quarta e sexta, depois do almoço. Aí eu podia pegar o ônibus e ir para uma outra escola que ficava aqui no centro da cidade onde eu morava. Que tinha uma escola própria só para estrangeiro. Que aí ia lá e tinha de todos os países. E era umas três, quatro horas assim, diretão, só estudando japonês. Que eu acho que foi o que me ajudou pra caramba mesmo. Agora assim, para a gente já entrar no assunto de hoje... Eu nem lembro agora mais se eu falei o assunto, né? Mas o assunto que a gente combinou é para falar um pouco sobre essa questão da hierarquia social no Japão, né? Porque isso é uma coisa, eu acho que, inescapável, né? Então, às vezes, por exemplo... Um exemplo bem bobo, assim, né? A pessoa vem e pergunta para você... Ah, como é que fala eu em japonês, né? Você fala, não, peraí... Ah, aí, Watashi, ou então eu vou falar Boku, ou eu vou falar Ore, né? Então, ou você... Ou como é que fala você em japonês, né? Então, a questão de hierarquia, ou de você fazer essa diferenciação com quem você fala e tudo mais, é uma coisa que está conectada já na língua, né? Aproveitando que a gente está falando de aprender a língua japonesa, né? Quando você chegou, é uma coisa que já está na língua japonesa, né? É uma coisa que não tem como escapar no Japão, né? Sim, é isso, não tem como. Por isso que, no começo, o pessoal sempre ensina o padrão, que é o Watashi, né? Só que aí, depois, você vai aprendendo como usar. Porque, na maioria das vezes, você vai conversar na escola ou no serviço com alguém mais velho. Então, o Watashi é o mais certo, que você não tem o perigo de estar faltando com respeito com a outra pessoa. Mas, se você for falar com alguém mais novo que você, no caso, você é o Senpai, aí você já fala Oré, e assim vai, né? Nessa parte da língua, tem que ter muito cuidado, assim, saber com quem você está falando para mudar o jeito que você precisa falar, né? Que aí entra o Keigo, que é onde o pessoal quebra a cabeça, onde os brasileiros que moram aqui há muito tempo não conseguem aprender, porque é bem complicado. Isso também, para você, foi natural, assim? O Keigo? Para mim, foi natural, porque o que me ajudou muito foi o mangá. Eu li muito mangá, muito mangá. E no mangá, é como... tem um mangá que eu gosto muito, que chama GTO. GTO. Que eu não sei se você conhece. Great Teacher Onizuka? Exatamente. E ele me ajudou muito ali, sabe? Porque ele era um cara totalmente fora do padrão do Japão, e era muito nítido isso, né? O pessoal usando o Keigo, e ele era sempre no Shugo mesmo, no normal, né? Então, como ele é muito... Ele era o... eu estou tentando rememorar aqui, ele era o professor da escola, né? A história. Ele... Ele foi... Ele era um jovem que acaba caindo na situação de virar professor, né? Então, ele era bolsozoco, no caso, uma gangue, né? De motos aqui, bem famosa no Japão. E ele era furiosão, conhecido, uma lenda na cidade dele. E ele... quando ele cresceu, ele resolveu virar professor. Ele quis virar professor. Só que ninguém aceitava ele, né? Porque ele era fora do padrão, né? Ele pintava o cabelo de loiro. Sempre pintou, né? Mesmo depois de entrar na escola. E eu lia muito isso. E por isso que me ajudou pra caramba, cara. E essa parte do Kego, hoje em dia, eu tomo bastante cuidado. Porque como eu sou tradutor, até quando eu tô falando com alguém mais novo do que eu, às vezes eu tenho que usar, sabe? Porque eu tô na fábrica e a pessoa tem mais tempo de fábrica do que eu. Mesmo sendo mais novo na idade, sabe? E mesmo assim, tem que usar o Kego. Então, essa parte da... De ter que tomar esse cuidado é chato. Mas depois que você aprende, é até melhor. Porque as pessoas te veem de uma forma educada, assim, né? Até as pessoas, assim, que normalmente costumam ser mais bravas, assim, te tratam bem. Porque vê que você é educado, né? Só por saber usar as palavras certas na hora certa. Então, pra se adaptar bem no Japão, foi o que me ajudou pra caramba mesmo. E o mangá, o Greto Teach, aí, salvou a minha vida também. E, assim, é... Claro que esse não é um podcast pra ensinar ninguém a falar japonês, né? Mas, assim, só pra ter uma ideia. Então, são três tipos de Kego. Isso. Tenere Go, Sonke Go e Kenji O Go, né? Isso. O Tenere seria o que você usa no dia a dia com pessoas, por exemplo, que você acabou de conhecer. Você não sabe se ele é mais novo ou mais velho, né? O Sonke é quando você já... Caramba, agora fugiu a palavra. O pessoal... Já vou pedir desculpa aí pros ouvintes, né? Do Budocast, porque como eu cresci aqui, o meu português, às vezes, falha demais. Então, o Sonke Go é mais pra quando você, assim, admira a pessoa. Você quer mostrar respeito pra pessoa. Isso. Exato. Que aí você... Quando você vai falar com uma pessoa bem mais velha do que você e tal. Quando você vai falar com um sensei, por exemplo. Isso. Com certeza. Aí você sempre tem que usar o... O Kego do Sonke. Mas, assim, tem essa diferença. Mas, no fundo, assim, no final das contas é quase a mesma coisa, sabe? Muda muito mais como você se refere a você mesmo nas frases do que como você vai falar com a pessoa, sabe? E o Kenji Ogou é você aí... É porque é isso que meio que confunde a cabeça, né? Se for pra pensar. Porque é tudo mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque o Tenego é mais uma... Não sei se dá pra dizer assim que é uma maneira base de falar de maneira formal, né? Sim. Mas o Sonke Go e o Kenji Ogou, ele... Os dois... Um é pra... Geralmente, né? Quando se vai pesquisar, né? Se fala que é pra você mostrar a humildade. O Kenji Ogou. Sim. E o Sonke Go pra você mostrar respeito a uma outra pessoa. Sim. Então, o Sonke Go basicamente é quando você tá falando de outro. Não é? E o Kenji Ogou é quando você tá falando de você mesmo. É, aí meio que esses dois acabam... É dois em um quase, sabe? Porque quando você tá usando o Sonke Go, naturalmente você já começa a se referir, né? Na frase sobre você mesmo de uma forma inferior à outra pessoa, sabe? Então, é quase dois em um. Por isso que é difícil você ver o pessoal ensinando assim, né? O pessoal ensina mais o Kenji Ogou mesmo e o Sonke Go pra ter uma noção. Mas essa é a parte difícil, cara. De quem pretende morar um dia no Japão assim, pra não ter dor de cabeça, pra aprender isso direitinho, vai uns bons anos aí estudando, hein, cara? Porque é complicado. E se não usar no dia a dia, nossa, esquece demais, demais. O tempo que eu trabalhei, que eu não era tradutor, quando eu ia conversar com alguns japoneses, nossa, minha cabeça até doía, que eu não sabia mais como falar, sabe? Então, se não praticar também pra gente é complicado. A gente tava falando do GTO, né? E que ele é um professor e tal. Essa figura do sensei na arte marcial, ela é muito, como é que eu posso dizer? Emblemática, dá pra dizer assim, né? Principalmente de fora do Japão, né? Você fala assim, ah, eu sou um sensei. Mas no Japão não é uma coisa exclusiva de arte marcial, né? Na verdade, o entendimento me parece uma coisa um pouco diferente, né? Acho que qualquer pessoa que lê mangá ou vê anime, vê que o termo sensei, ele é usado em várias circunstâncias, né? Sei lá, um médico, ele é um sensei. Sei lá, acho que no Bakuman, né? Bakuman é o nome daquele mangá que o garoto, ele desenha mangá. E que aí os funcionários dele, sei lá, chamam ele de sensei, por exemplo, né? Então, o termo sensei, ele é muito mais abrangente, né? Do que simplesmente um professor. Principalmente, não vai ser só professor de arte marcial, né? Mesmo no colégio, enfim, né? Então, o sensei, na verdade, é uma figura mais, vamos dizer, integrada na sociedade. E também acaba na língua, né? Que a gente tá falando da língua, né? Ele vai substituir, né? Você não vai chamar o fulano san, fulano sensei, né? Sim. Então, eu acho que isso, uma vez eu li sobre isso, até achei bem interessante, que o que causou isso, uma boa parte, né? De ter ficado assim, nos dias de hoje, foi a cultura pop. Por exemplo, o Karate Kid, né? Que era sempre sensei aqui, sensei ali. E meio que teve esse entendimento de que o professor de artes marciais é o sensei. Mas aqui, na verdade, todo mundo que ele ensina, né? Ele tá no cargo de ensinar alguém, vai ser chamado de sensei, né? Aqui no... Que nem você falou no médico, quando você entra no médico, você vai se consultar, a enfermeira chega e fala, ah, o tal, tal sensei tá te esperando. Aí você entra e não fala, ah, o Isha-san, que no caso é médico, tá te esperando, né? É sempre sensei. Principalmente porque na língua japonesa se fala muito... se usa muito o nome das pessoas, né? Sim. Muito mais do que no português, por exemplo, que você fala o médico, isso, aquilo, né? Sim, é. Por exemplo, no Brasil, eu acho que é normal, né? É comum você ouvir... Por exemplo, você vai no hospital e vai falar o nome do médico e ele tá te esperando. Aqui é quase impossível você ouvir a enfermeira falar, ah, Karegamatero. Que seria ele tá te esperando. É sempre falando o nome, né? O sensei tal tá te esperando, pode... É, você nunca ouve, cara, alguém falando ele ou ela tá te esperando quando se refere a alguém do cargo mais alto ali do lugar, sabe? E você não tem uma, então, uma referência, né? Como você foi muito novo pro Japão, você não tem uma referência da diferença entre um professor, por exemplo, no caso da escola, né? É uma diferença entre um professor do Japão e um professor do Brasil. Ah, não, pior que não. E como é que é a relação do aluno do professor, assim, no colégio aí no Japão? Porque, resumindo, é medo. Porque tem muito essa distância, né? Isso eu vejo o pessoal que eu converso do Brasil fala que tem amizade com o professor, conversa, ri na sala de aula. Isso é quase impossível você ver na escola aqui no Japão. Claro que tem a parte do respeito também, mas os professores, assim, não te dão abertura nenhuma. Então, é sempre mais um medo, porque os professores são bem bravos aqui, né? Rigorosos. Nossa. Então, eu tinha medo de vários professores, assim. Então, esse é o que você aprende na escola, sabe? Você e o professor nunca vão ser amigos. Tem que ter essa barreira entre você e o sensei, sabe? Uma formalidade, assim, muito grande, né? Isso, demais, demais. Na escola, é sinistro, cara. Lembrando agora, assim, olhando, eu tinha muito medo dos professores de kokugo, por exemplo, da língua japonesa mesmo, ou de história. Era sempre professor, assim, que você olhava e falava, assim, esse cara é bravo. Então, não tinha isso de conversar. Acabou a aula. Aqui no Japão tem esse costume, né? Quando vai começar a aula, o professor abre a porta, o representante ou a representante da sala fala pra todo mundo ficar em pé, o professor chega. Aí, quando o professor fica de frente pra sala, ela fala, onegaishimasu, né? Por favor, no caso, como vai aprender, né? Aí, todo mundo tem que se curvar, onegaishimasu, aí senta, né? E quando vai terminar a aula, a mesma coisa. Tocou o sinal, ela vai terminar, todo mundo se levanta, agradece o professor, senta. Aí, o professor saiu da sala e começa o 10 minutos de intervalo. Até essa coisa que é comum da arte marcial, né? De fazer aquela reverência no início, no final da aula, né? Isso no Japão, na escola, já é assim, né? Sim, tanto na... tem escola e tem, em vez até, dependendo da fábrica que você trabalha, às vezes acontece isso também. Ah, é? E aí tem a reunião... Na empresa também. Sim, tem reunião de manhã. Por exemplo, tinha uma empresa que fazia reunião geral toda segunda-feira. Então, todo mundo ficava esperando numa sala enorme lá e quando chegava o dono da empresa, aí todo mundo se levantava, se curvava, dando bom dia, o onegaishimasu, tudo o que for. Aí ele falava que podia sentar, aí a galera sentava. Então, isso é meio que faz parte, né? Do dia a dia. É, você falou de empresa, né? Eu lembro que tem um amigo meu, né? Que mora lá em Tóquio. Ele é espanhol, né? Pouco antes de eu vir embora pra cá, ele conseguiu um emprego, né? E aí, se não me engano, os três primeiros meses que ele tava na empresa, era só pra ele aprender a regra geral da empresa, como se comportar na empresa, questão de respeito, etc, etc, né? E aí, eu lembro ele me contando que ele tinha um chefe... Quer dizer, eu não sei se ainda é chefe dele, mas enfim, né? Mas o chefe dele não gostava dele, assim, sabe? Não gostava e tudo o cara achava um jeito de implicar com ele, né? E aí ele me falando que um dia teve uma reunião e ele prestando atenção em tudo, né? Ah, não, tem que ficar com as costas retas, tem a mão não sei aonde, tem que ficar assim, assado, não sei o quê, tarará. Aí tá, a reunião foi, não sei o quê, e aí depois o cara falou pra ele, assim, ah, você tava com as pernas cruzadas embaixo da mesa. Caramba! Então, assim... É... Do tipo assim, ele não tinha como escapar, assim, né? Sempre tinha uma coisinha pro cara ficar observando, né? Sim. E é curioso, né? Porque eu não imagino no Brasil alguém falando assim, ah, não, eu vou trabalhar na empresa e tal. Ah, não, então vai ter um treinamento pra você aprender, né, como se comportar aqui, como você vai se portar durante a reunião, como você vai fazer as coisas, né? Isso é uma coisa muito do Japão, eu acho. Mas aí já entra numa parte até, talvez, um pouco polêmica, assim, né, de hoje em dia, que tem empresas que realmente tem essa parte do comportamento, e quando chega algum estrangeiro, né, pra ele aprender um pouco da cultura, não se sentir isolado e tal, dá pra entender. Mas tem certas pessoas que querem tirar de você o que você é, sabe? A sua parte da sua nacionalidade ali, eles não gostam disso, quer que você seja um robô pra eles, seja exatamente do jeito que eles querem, sabe? Então, por exemplo, na escola, a menina tem o cabelo claro, natural já, né? Tem o cabelo castanho claro, ou ela é loira. A escola chega e fala, ah, não, pra vir pra escola você tem que pintar o cabelo, porque é fora do padrão do que a gente aceita. Ela fala, mas meu cabelo é assim, natural. E o problema é seu, pinta, sabe? Então, teve muitos problemas, sim. E no caso aí desse seu amigo, eu acho que o chefe já tá pegando no pé, já passou um pouco do limite, né, de como se comportar e tal. A pessoa é aumentada no pé ali, talvez fica essa impressão, né, que parece que a pessoa não gosta. É, essa história acaba que tem um certo plot twist, vamos chamar assim, porque ele, depois, o que aconteceu? Eles tinham uma negociação com a empresa nos Estados Unidos, né? Aham. E aí, esse meu amigo, ele fala bem inglês, né? E no Japão, assim, pelo menos a galera que eu conheci, pelo menos o que eu tive contato, assim, o pessoal tinha bastante dificuldade de falar inglês, né? Os japoneses. Sim. E aí, ele foi pros Estados Unidos com mais um cara superior a ele, né? Na empresa, pra fechar o negócio lá com os americanos, né? Com o pessoal lá nos Estados Unidos. Quando chegou lá, teve algum problema. Eu não lembro, não sei te dizer o que foi, mas teve algum problema lá. E aí, cara, ficou aquela situação, não sabia como resolver, não sabia como fazer. Ele pegou, basicamente, vamos dizer assim, ele pegou o telefone e resolveu, entendeu? Falou com os caras em inglês, não sei o que, ligou pro Japão, parará, resolveu a situação. Quando ele voltou, cara, o chefe dele amava ele. Tipo assim, entendeu? Chamou ele pra beber depois do expediente, sabe aquela coisa? Sim, sim. Então, isso foi uma virada pra ele. Aí eu falei pra ele assim, pô, então, aí ele falou assim, ah, ele me mudou pra um outro departamento, sei lá, um outro grupo de trabalho e tal. Eu falei, pô, então tu deve estar gostando agora, né? Ele falou, não, cara, agora eu trabalho só com japonês. Antes, eu trabalhava com um monte de estrangeiro. Agora, eles me botaram no outro negócio, sabe, eu tô só com japonês, eu tô quebrando minha cabeça aqui, porque tem que falar tudo em japonês ali, né, e tal. Sim. Mas aí, depois disso, parece que o chefe dele começou a gostar dele pra caramba, assim, né? Chamar ele pra beber, não sei o que lá. É, ele viu que... Então, era um pouco pegar no pé, né? Sim, sim. É, ele viu que ele dava conta, assim, né? Ajudou, fez alguma coisa que agradou ele, né? Aí, o japonês tem muito essa mudança de chave mesmo, cara. É desse jeito, da água pro vinho, da noite pro dia, assim. Mas também, se fosse ao contrário, aí você ia ver o bicho pegar. Se ele tivesse dado algum vacilo e tal, aí... Ixi, esquece. E com relação a... No Japão, né, tem a relação senpai e kohai, né? Sim. Isso é uma coisa que você pegou no colégio? Sim. E isso não é só no... Não é exclusivo ao colégio, né? Não. Ou é. Isso é no dia a dia mesmo, cara. Por exemplo, se você sai com um amigo seu japonês, que tem outros amigos e vocês se encontram. Primeira coisa que rola, assim, no papo é se apresentar e tal, aí pergunta a idade. Se ele é um ano mais velho do que você, automaticamente você já tem que mudar pro keigo e ele é o seu senpai. Você é o kohai agora, porque você é o mais novo. Então, não é só na escola, é no dia a dia, assim. Não precisa ser nem em lugar de trabalho, nem nada. Num bar mesmo. Você for conhecer alguém, se ele é mais velho que você, já é automaticamente seu senpai e você tem que começar a falar em keigo. Então, isso... Na escola é mais forte, porque... Como tem, né, de vida por classe, assim, tudo. Então, tem esse negócio do senpai, o que tá no último ano, sempre é o mais folgado, porque pode falar de qualquer jeito com todo mundo. você que é o mais novo, você tem que servir o senpai e tal. Então, isso eu vivi muito e vivo até hoje, né? Ainda mais na fábrica, isso tem demais. Pois é, mas assim, no Brasil a gente tem a coisa do veterano, né? Sei lá, quando você entra na universidade, tem o veterano na universidade, né? Sim, sim, sim. Tipo, tem o... Como é que é o... Puxa, me fugiu agora a palavra, né? Quando você entra na universidade, tem aquele dia que... Por exemplo... A do trote? É, tem o trote, né? Então, você chega, por exemplo, lá em Floripa, né? Onde eu fiz faculdade, você chega e você tem que ficar pedindo dinheiro, porque no final do dia vai juntar todo mundo, os veteranos, aí você junta aquele dinheiro pra pagar a bebida da festa na galera e tal, né? Tem isso, mas... Mas é só... Não é... Não me parece ser uma coisa tão... É, sei lá se dá pra achar uma rígida, né? Porque, por exemplo, como é que você... E você falou assim, tem que servir o senpai. Como é que é isso? Por exemplo, se fosse no caso desse trote aí, né? Se fosse assim, você, além de pedir o dinheiro, pagar tudo, se você fosse ficar no mesmo ambiente, na hora que acabasse a cerveja de um senpai, né? De um veterano, você tinha que ir lá e trocar o copo dele e dar um cheio. Aqui no Japão é assim que funciona. O senpai sempre vai estar sentado ali, pedindo, mandando, e o korrai tá ali perto, tem que ficar atento nos movimentos. Por exemplo, se o senpai, ele fuma cigarro. Na hora que ele tirar o cigarro, o korrai já tira o isqueiro já pra acender o cigarro pra ele, sabe? Ah, tá esvaziando o copo do senpai. Ah, já tá vazio, quer que troca? Quer que coloque mais? É desse jeito. No Brasil seria engraçado. Já pensou, cara? Você chega, troca lá a bebida do seu senpai e fala, ah, senhor, senhor, alguma coisa. Você gostaria de mais alguma coisa? Eu até vi um, tinha um cara falando, né, que às vezes em arte marcial o pessoal tenta simular isso, né? Ah, tá, esse é o senpai, esse é o korrai. Mas ninguém usa o termo senpai e korrai. O cara só ia falar, ah, fulano é meu senpai. Tipo assim, ah, ele tava aqui antes de eu chegar, né? Quando eu cheguei aqui pra treinar, ele já tava aqui. Mas não vai tão além disso, né? Não vai ter essa coisa, você não vai, sei lá, tá num bar e ficar servindo a cerveja pro cara, não vai ter esse tipo de coisa, né? Sim, foi por isso que eu tive muito problema. Eu já tive problema com isso, porque uma vez eu morei em Tóquio, né? Trabalhei numa empresa de roupa, tudo. E uma vez eu saí pra beber com todo mundo, né? E eu não fazia as coisas que o mesmo menino que entrou ao mesmo tempo que eu, né, que era também korrai do pessoal, fazia que ele levava a mala, a mochila de todo mundo, ele ficava com dois, três isqueiros no bolso, porque lá o senpai tudo fumava. E assim, o copo esvaziava, ia lá e enchia, sabe? Só que eu não fazia isso, porque como eu sou estrangeiro, o chefe mesmo falou que eu não precisava. Falei, ah, não precisa, né? Não faz parte da sua cultura, porque o chateou, o chefe mesmo, ele era um cara que gostava muito dos Estados Unidos, coisa de fora do país. Então ele não tinha esse apego por isso, né? Mas todo o resto, que era japonês mesmo, que não tinha essa experiência, tinha que ser dessa forma, né? E aconteceu lá de ter briga, apanhar, tudo, teve tudo uma bagunça só por causa disso, cara. E foi onde eu abandonei Tóquio e voltei. Apanhar? Mas apanhar no emprego? Não foi bem no emprego, cara. Foi num evento que trabalhava com marca de roupa, né? Aí teve um evento que um dos chefes, ele era DJ também. Então foi numa balada, tudo lá. E todo mundo bebendo. E na hora de ir embora, o menino levando as coisas, ele chegou e me deu um monte de coisa pra levar, né? Falei, não, não vou levar. Cada um leva o seu, né? Aí aconteceu de que todo mundo que já não gostava de mim por causa disso, né? Aí já cercou, tomei um suquinho ou outro, e daí deu tudo certo. Cara, mas e esse negócio de violência assim no Japão? Tá, tudo bem. É claro que eu sei que existe, né? Tipo, isso aí é praticamente um... Quer dizer, é uma espécie de bullying, né? Ou seja, o cara vai se aproveitar de toda essa situação pra fazer um bullying com a outra pessoa, né? Mas esse negócio de, tipo, sorro... Eu lembro quando eu tava no Japão que isso aí era um negócio que a galera falava muito... Ah, não, aqui no Japão tem que se controlar, não pode... Tipo, sei lá, no Brasil, pô, já vi muitas situações assim, né? De briga e tudo, né? No Japão isso é mais controlado? Eu não sei dizer, porque quando... É o que eu falo, assim, né? Às vezes quando a gente é estrangeiro... Tipo assim, tudo bem. Nós dois somos estrangeiros no Japão, né? Só que eu era um estrangeiro de, tipo assim... Prazo de validade, ó... Eu cheguei aqui, daqui a dois anos eu tenho que ir embora... E eu não posso fazer nada de errado... Quer dizer, isso era a minha cabeça, né? Não posso fazer nada de errado, senão o pessoal vai me chutar daqui, né? É assim? Como é que é? Pra você que mora no Japão, assim... Há mais tempo e tal... Como é que você vê isso? É desse jeito que você falou... O pessoal costuma, né? Falar... Caso aconteça de rolar uma briga... Fala assim... Apanha primeiro... Toma o primeiro soco... E você revida... Nunca seja o primeiro a levantar a mão... Porque aí o problema vai tudo em você... Mesmo que... Se você bater o primeiro e depois acabou apanhando... E falar, ah, vou na polícia... Você só vai se ferrar... Porque você foi o primeiro a bater, né? Então tem isso... E no Japão... Depende muito de onde você frequenta, assim, né? É muito difícil você ver briga... Não é impossível, né? O Japão é um lugar que você vem e fala... Nossa, meu Deus... Paz e amor total... Se você vai numa balada... Sempre tem uma galera doida lá... Os japoneses saindo na porrada... Tudo... Acontece... Mas é bem difícil... A ponto de virar notícia... Essa semana... Saiu na notícia aqui... Que tinha um... Um cara... Um... Vamos dizer assim... Folgado no trem... Deitado... Fumando cigarro dentro do trem... E é proibido, né? O rapaz tinha uns 28 anos... E um estudante de 17... Chegou e falou assim... Você... Ainda usou... Queigou, hein, cara? Você poderia apagar o cigarro, né? Não pode fumar dentro do trem... O cara levantou... Nervoso... Mandou o menino se ajoelhar na frente... O menino se ajoelhou... E o cara ficou batendo nele... Metendo bicuda... Dando soco... Cara... E aí virou notícia... O cara foi preso... Tudo... Então... Acontece... Tem essa galera que é meio louca... Sem noção... Ainda mais se for furiou, né, cara? Que nem a gente tava falando do... Do Gureto Ticha Onizuka... Que ele era bozozoco... Eu cheguei a frequentar... Na época da escola, assim... Com o pessoal que era bozozoco... Já dei uma volta com o pessoal todo... Nesse meio... Marginal de colégio... Isso... Isso... Nesse meio é muito normal, cara... Sempre tinha... Ele chama de Taiman, né? Que é a porrada Manamano... E isso era muito comum... Faz até parte da cultura ali do... Do... Underground, né? Dos furiou... Mas assim... Depois que você... Cresce... Vira adulto... É... Você já vê que não... Não é tudo desse jeito mais, né? Não tem como resolver na mão as coisas... Então no Japão é difícil... Mas ainda tem essa galera meio doida aí, cara... E é bom, né? Não brigar é bom, né? É melhor, né? Mas e no colégio também tinha... Essa coisa também? Ou não? De sem pai corrar e ter que... Porque como é que vai servir o cara no colégio? Não sei... Isso pra mim é muito estranho de imaginar... Na escola já é um pouquinho diferente... Porque normalmente aqui as escolas... Separa o ano... Por andar... Então o primeiro ano é do primeiro andar... Segundo ano é no segundo andar... Terceiro ano é no terceiro andar... Aí quando passa de ano você só vai subindo, né? Aí tem essa barreira, cara... Quase... Você quase não... Encontra alguém mais velho... Ou alguém mais novo... É muito difícil... A não ser que você precise ir numa sala que é lá em cima... Ou se você já é o... O senpai... Você precisa descer... Porque é a sala de laboratório lá embaixo, sabe? Se não for por essas ocasiões... Você quase não vê... Tem essa barreira enorme... Eu lembro de estar na escola assim... E eu não sabia o rosto do senpai... Não vê nunca... No colégio... Então a relação do senpai... Corrai é só... Por exemplo... De uma pessoa... De uma classe... Para a pessoa da classe acima, né? Isso... Agora não acontece... Por exemplo... Vamos supor... Está todo mundo lá estudando... E de repente chega um aluno novo... Ah... Isso não cria uma situação desse tipo... Não... Nesse caso não... Mas acabei de lembrar que tem o Bukatsu, né? O esporte escolar, né? O clube escolar... Daí... Querendo ou não... Você sempre vai estar ali... Com o pessoal também mais velho... Quando você entra na escola... Você é o primeiro ano... Você é só o catador de bola... Você é o catador de bola... O cara que... Leva toalha molhada... Para o senpai... O cara que troca... Enche as garrafas de bebida do senpai... Então você nem pratica o esporte mesmo... Nos primeiros seis meses... A não ser que você seja um gênio... E o professor fale assim... Não... Eu preciso de você... Então treina aí com a galera... Se não for por isso... Você vai ser o... O gandula... No caso do futebol, né? Como eu joguei futebol... Durante um tempo... Era só juntando bola... Aí tinha que pegar a toalhinha... Molhar... Deixar no balde com água gelada... No verão... Aí o senpai vinha... Se enxugava... É... Se molhava todo... Para refrescar... Aí depois eles colocavam no balde... Aí você tinha que ir lá... Tirar... Lavar... Aí eles iam... Bebia... Pocari, né? Que tem uma bebida aqui... Que chama Pocari... Que é... O tradicional de quem faz esporte... É tipo uma água... Parece um soro... Que tem sal... Tudo... Para não ter insolação... Então o pessoal bebeu... Aí você tinha que ir lá... Ficava uma prateleira com um pozinho... Para fazer essa bebida... E quando acabava... Você tinha que ir lá... Fazer o suco... Lá para eles... Era... Assim... Então... A cultura de servir... No bucado só existia ainda... Mas assim... Existe uma... Existe uma... Contrapartida nesse caso... Porque... Eu até estava lendo uma pesquisa... Que o pessoal fez... Para... Para ver se existia essa mesma coisa... Na China e na Coreia, né? Se essa relação... Sem pai e corrai... Ela existia também na China e na Coreia e tal... E eles começaram a tentar estabelecer ali... Algumas características e tudo mais, né? E ali fala muito sobre essa questão da relação de... Por exemplo... Você... É como se você fosse alguém que... Está entrando num grupo, por exemplo, né? Do tipo assim... Existe um veterano que já... Já conhece as coisas, né? E ele meio que vai te ajudar... A se integrar... Aquela... Naquele grupo... Aquele local... Enfim, né? E... E no entanto... É por isso que a pessoa faria essa contrapartida de servir... O senpai e tal, né? Sim. Na tua experiência, assim... Existe alguma coisa desse tipo... Ou isso é uma coisa meio idealizada, assim? Em relação ao Japão... Isso de servir e tudo... Já vem lá de trás, né? Por exemplo... No período da guerra civil mesmo... É normal você ver o dono de castelo... Tem vários subordinados... Que tá ali pra servir ele... Então... Eu acho que vem daí já toda essa cultura, né? Porque... Querendo não... Os daimion eram os caras... Aí abaixo dele tinha um subordinado... E o subordinado tinha outro subordinado... E assim ia, sabe? Tinha essa... Separação por classe... E eu acho que ele... O Japão herdou de alguma forma isso... Pros dias de hoje, né? Eu acho que eles acharam que funcionava... E se manteve assim... É engraçado... Eu nunca pensei... Em fazer essa comparação com a China e a Coreia... Pra você ter uma ideia... Eu não faço noção... Não faço ideia de como é fora daqui... Mas... Eu acho que não deve ser tão rigoroso... Quanto o Japão... Aqui é cansativo até, cara... Se eu for... Pra ser sincero, assim... É cansativo... Porque quando você sai... Com alguém que você não conhece... Você tem que sempre estar preparado, né? Principalmente que assim... Tem essa questão de você ter um tipo de linguagem... Pra... Pra... Pra conversar com as pessoas que você conhece, né? Que são da tua intimidade... As pessoas que você não conhece... Mas você... Você chegou a ver nesse sentido... Tipo... Ah, não... Eu vou... Eu vou falar aqui de uma maneira respeitosa... Servir o drink... Quer dizer... Não necessariamente na tua experiência... Ou... Olhando essa relação de outras pessoas, né? Tinha essa contrapartida do cara que estava acima? Ou seja... Não... Quando chegava algum momento... O cara ia lá ajudar o sujeito a... A se integrar... Ou qualquer coisa assim? Ou não tem nada disso? Porque de fato, né... Nesse artigo que eu li... Dizer que no Japão a coisa era muito baseada em hierarquia, né? Sim... E... Mas eu fico pensando, né? Porque em teoria, na ideia da coisa... Quem está acima deveria funcionar como uma espécie de, entre aspas, tutor ali do sujeito que está embaixo, né? Eu já vi acontecer... Tem... Tem senpai que é... Vamos dizer assim... Gente boa... Que... Não... Não deixa... O Korrai... Fazer as coisas até que ele se sinta à vontade... Então... Ele mesmo serve até mesmo pro Korrai... Meio que dando um exemplo de como funcionam as coisas, né? E... Deixa depois que o Korrai está mais à vontade... E se ele quiser... Faz pra ele... Mas se não, ele mesmo se serve... Assim... Assim vai, né? Já vi acontecer... Já aconteceu comigo também... De eu estar num lugar... E o... Só por eu ser mais velho... Ele me tratar como o Vitor San... Aí vinha e me servia... Quando acabava as coisas do prato... Ele vinha e colocava mais... Aí... Eu... Eu falei, né? Não precisa... Não tem isso... Eu me sirvo... Não tem problema... E eles ficam... Tem gente que fica incomodada... Mas... Meio que... Buga o sistema, né? Quebra a matrix... Ele quer ser maltratado... É... Quebra a matrix, né? Ele falou... Putz... Mas eu cresci... Eu aprendi que era assim... E agora eu não posso fazer... Você vê que a pessoa fica até meio perdida mesmo, sabe? Então... Depende muito, cara... Não posso dizer que é 100% assim que funciona... Porque tem... Tem japonês assim... Com... Com pensamento... Vamos dizer... Um pouquinho mais avançado já... Sabe? Mais do... Com pensamento do exterior, assim... Não tão tradicional... Quanto... Quanto era... Ainda existe tudo isso... Mas... Às vezes... Você sai assim... É normal... Parece que tá numa roda de... De amigos num bar... No Brasil mesmo, sabe? A galera não tá nem aí pro que o outro tá fazendo... Se o outro vai fumar um cigarro... Deixa ele fumar um cigarro... Se o outro vai beber... Ele que sirva... Sabe? É difícil... Mas... Às vezes acontece, cara... E por exemplo, assim... Numa empresa, né? Digamos que chega uma pessoa... Que ela é mais velha de idade... Mas ela tá chegando na empresa... Ela é uma pessoa mais nova na empresa... Sim... Como é que funciona daí o cálculo... Do... O cálculo de quem é senpai... E quem é kohai... Ele vai ser... Kohai daí? Porque ele é... Porque ele acabou de chegar? Então... Ou o pessoal vai tratar ele... Ah não... Ele é o cara mais velho... Eu lembro desse meu amigo que eu comentei... Do negócio da história da perna cruzada... De ele falar que... Tinha um cara... Eu acho que era do recurso humano da empresa... Que não sabe... Que meio que ficou meio bugado, assim... De como... Falar com ele... Porque ele era mais velho que o cara... Mas ele tava chegando... Tipo assim, sabe? Ele não conhecia nada da empresa... Ainda tava... Ia fazendo aquele treinamento... E o cara fica meio bugado, assim... Tipo... Ah, ele é mais velho... Mais amizade... Tu sabe aquela coisa? Sim, sim... Então... Aí nesse caso, cara... Eu acredito que vai muito do caráter ali... Também da pessoa, né? Porque como... A gente tava falando do... O kohai sempre é meio maltratado... Quando ele fica na... A vez dele de ser o senpai... Ele quer... Impor ali respeito, né? Então... Maltrata a pessoa... É grosso e tudo... No meu caso... Quando entra alguém no serviço... E ele é mais velho do que eu... Por exemplo... Eu tenho 28 anos... Se a pessoa já tiver 30... Pra mim, ele é mais velho já... Ou japonês, né? Então... Eu... Converso usando o keigo... Com ele... Normal... E ensino o serviço tranquilamente... Assim... Não... Daí vai do caráter da pessoa... Eu vejo bastante... Onde eu trabalho agora... O pessoal é mais tranquilo... Eu vejo os chefes assim... Quando entra gente mais velha... Eles ensinam tudo direitinho... Usando o keigo... Falando com respeito e tal... Mas também já vi um ou outro... Que não tá nem aí pra isso... O cara chegou agora... Então ele é o... Ah, então... É uma igarê... E arê... E maltrata mesmo, né? Daí vai muito da... Da pessoa... Agora, tem uma outra situação... Um outro momento do Japão... Que pra mim é bastante clássico... Nessa situação de hierarquia social e tal... Que é o atendimento, né, cara? Do tipo assim... Eu lembro de uma série que eu vi... Já não vou lembrar qual é a série... O nome nem nada... Mas eu lembro que... Um dos personagens... Trabalhava numa combine... E aí ele chegava a pessoa... E aí ele atendia... Irashaimase... Toda aquela coisa, né? E aí depois... O cara saia e ia fumar lá nos fundos... Assim... Todo ferrado, assim... Chorando e tal, né? Então essa coisa do serviço no Japão... Também tem muito isso, né? Uma coisa de... Tipo assim... Na hora do... Pelo menos eu nunca... Nunca enfrentei a situação de chegar... E ter o... A pessoa lá... O funcionário da loja... Por exemplo... Alguma coisa assim... Que... Tipo assim... Ah, tô num mal dia... No Brasil às vezes acontece, né? A pessoa tá num mal dia... Te trata ali de qualquer jeito, né? E tu fica olhando assim... Tipo... Caramba, o que que tá acontecendo? Sim, sim... No Japão isso é... Não sei, né? A minha impressão é que isso não acontece... É difícil acontecer... Eu lembro... Eu acho que eu comentei até... Com o pessoal do Brasil e tal... Quando eu fui... Eu... Tive essa impressão... Por estar muito acostumado com o Japão... Ficava assim... Nossa... Os atendentes são... Mão educados, né? Parece que não quer te atender... E... Na verdade... Às vezes não é, né? E a pessoa é só desse jeito mesmo... É que no Japão existe essa... Ele chama de Omotenashi... Né? A cultura Omotenashi... E aí tem aquela... O ditado deles que o cliente é o Deus... Então pode entrar uma criança de 5 anos... Que o... O veinho de 60... Tem que usar o queigou com a criança... Sabe? Então... Já vi... Já aconteceu na minha frente... De um guri mesmo... Um estudante... Tá falando... Soltando os cachorros pra cima do... Do atendente... Que na verdade nem tinha feito nada demais... Sabe? Tinha deixado cair a garrafa dele... Alguma coisa assim... E... Cara... Descascando mesmo... Isso acontece bastante... E a... E o atendente só podia abaixar a cabeça... E ficar pedindo desculpa... 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 E agora você... Imagina né? Seria igual a esse seriado que você assistiu... O cara depois disso... Sai lá pra fora chutando tudo... Xingando né? Que ali na frente... Não pode... Porque ou ele... O que que eu tô fazendo na minha vida? Exato... Exato... E por isso que tem muito né? Isso daí é um problema no Japão mesmo... Porque aí a galera começa a ficar doida né? Aí agora imagina... É... O... Porque ou ele... Faz isso... Pede desculpa... Aguenta tudo... Ou ele revida e... Perde o serviço e no pior do... Das hipóteses vai preso né? Então é meio que uma... Um prisão... Isso é tipo um treinamento que se faz quando a pessoa chega na empresa? Tipo assim? Não chega a ter um treinamento né? Eu acho que não deve tirar que nem aconteceu com seu amigo de 3 meses diretão ali alguém do seu lado... É meio que... No caso de loja de conveniência... Eu acho que a pessoa quando é contratada... A pessoa que contratou já meio que espera... Que a pessoa saiba que é assim que funciona? Então eu falo lá... Segue aí o seu senpai... E faz tudo que ele te mandar... Então eu acho que... É muito já instalado assim... Na cultura japonesa... A ponto de... Essas coisas eles nem ensinam mais... Tipo é... É assim... Sempre foi e sempre será... Então... Não tem como não ser... Na loja de conveniência é desse jeito cara... Eu já vi várias cenas bizarras assim... Que eu ficava... Nossa... Se eu fosse o atendente eu já tinha dado uma voadora com dois pés no peito dele... Eu acho que é uma cadeia hein cara... Na... Na... Assim... Eu acho bonito toda a cultura homotenache... Eu acho bonito... Essa cultura... Assim... Pra quem tá indo na loja é maravilhoso né? Pra quem tá indo no combine é ótimo né? Sim... Mas assim... É... Acaba virando uma prisão pra pessoa ali do outro lado... Que tem que viver com isso sabe? Ele não... Meio que tira a humanidade da pessoa né? Que nem no Brasil... Mesmo que você... Foi meio que maltratado ali... Você meio que entende... Fala... Ah... A pessoa talvez tenha um dia ruim... Aqui não funciona assim... Se o cara não te der iraxai macer e você achar ruim... Você fala... Oh... E o meu iraxai macer? Você ainda vai ter razão sabe? Cadê meu iraxai macer? É tipo isso... E eu não duvido nada que aconteça... E meio que vira uma prisão né cara? É isso... Que a pessoa tira... Perde toda essa parte do que... Do que ele é né? Pelo menos ali no serviço... Por isso que é cansativo... E... É complicado... Agora vou te... Vou te falar uma vergonha que eu... Que eu passava no Japão... Que era assim... Quando eu cheguei... Que eu não sabia muito japonês... É... Eu entrava... As pessoas falavam... Falavam iraxai macer pra mim... E eu respondia iraxai macer de volta... É isso... É clichê... Acontece cara... E daí não precisa nem ter vergonha não... Isso daí é... Plaquinha... Morei no Japão durante um período... Já é até uma dica pra quem... Vem né... Sempre que for em algum lugar... Se ficar em dúvida... Ou você fala... Konichiwa... Que é o padrão... Ou você só fala... Hai... Né... Caso você ache que é falta de educação... Não responder... Eu mesmo tenho esse costume... Eu entro nos lugares... A pessoa fala iraxai macer... Aí eu falo né... Se tiver a tarde eu falo... Konichiwa... Se for de manhã eu falo... Zaz... Konbawa... Eu sempre respondo de alguma forma né... Cara... E é difícil não responder nada... O pessoal fala iraxai macer tão entusiasmado... Que dá vontade de falar de volta né... Quer dizer... Isso era o que acabava acontecendo comigo... Isso acontece muito... E no Japão tem muito dessas pequenas regrinhas assim né... É... Eu lembro quando eu tava na escola de línguas né... Que a gente acabava tendo que aprender muitas dessas coisas né... Tem até jeito de você entregar... O seu cartão de visita né... Por exemplo... Tem um jeito de entregar... E como você recebe... E como você guarda... Se você tiver sentado ainda né... Receber sentado... Como você deixar o cartão de visita da pessoa na sua frente... Em que lugar da mesa... Em toda essa parte aí... Que eu não faço ideia cara... Mas eu sei que existe... Eu vi um vídeo no... Acho que é no Youtube... Não lembro... Eu vi um pessoal falando... Era tipo assim... Exagerando isso né... Tipo... A pessoa vai entregar o cartão né... E aí o outro ele é tipo... Hierarquicamente superior... Ou então um não sabe quem é hierarquicamente superior... Aí tem que colocar o que vai entregar o cartão... Tem que entregar mais... Ficar mais baixo do que o outro né... Sim... Aí os caras vão ficando cada vez mais baixo... Cada vez mais baixo... Até que daqui um pouco o cara tá de joelho né... Tentando entregar o cartão... Então... Tem muito essas coisas assim né... Do... E é louco porque... Se for pensar... É... Quando que a pessoa vai aprender todos esses detalhes né... Isso é do tipo assim... Já é esperado que a pessoa saiba... É mais ou menos isso... Sim... Eu tinha um amigo no Japão... Que ele me falava meio isso... Olha... Aqui é meio esperado que a pessoa saiba isso... A não ser que você seja um estrangeiro... Tipo assim... É... Por exemplo... Se você trabalhar em EGEO... Que é... Sempre em contato com outras empresas... Que você tem que ir na empresa e tal... Que você sempre tem que estar com o seu cartão de visita... É obrigação... Você tem que saber... Tudo isso... Você tem que saber até com quem você vai falar lá... É quase o histórico da vida da pessoa sabe... É isso que a pessoa que te contratou espera que você faça... Então... É meio complicado essa parte mesmo... É muito... É... Regrinhas assim... Coisas tão pequenas que... Às vezes é ridículo né... Se você for ver... Não faz tanto sentido... Por exemplo... A altura do cartão... Que diferença faz sabe... No Brasil o pessoal anda com o cartão de visita... Gustavo... Cara... Eu... Eu acho que não é... Assim... Tem gente que anda... Mas eu acho que não é uma coisa comum... No Brasil eu sempre... Porque no Japão é uma coisa super comum né... Tipo assim... Não... Aqui... Não sei... Todo mundo tem no Japão? Eu não sei... Aqui todo mundo tem cara... Por exemplo... Se você... A gente tem um podcast né... É perigoso a pessoa que tem um podcast andar com cartão de visita... Seu nome... Host... No Japão o podcast... Ah... Esse daqui sou eu... Muito prazer... Ah... Você é host e tal... E eu não duvido nada cara... No Brasil eu lembro que eu vi assim... Era raro... Mas eu via tipo em... Escritório... Aqui... Se for uma padaria... Que a pessoa abriu sozinha... Tem cartão de visita na porta da padaria... Já foi em alguma padaria que tinha o cartão de visita do dono da padaria... Gostava aí... É que assim... Eu não quero parecer que eu tô falando mal do Brasil... Porque na verdade não é isso que eu tô fazendo... Mas no Brasil é tudo muito informal... Assim né... Sim... Assim... É... O Brasil consegue ser... Eu realmente não sei se eu conheço um país tão informal quanto o Brasil... Assim sabe... E dependendo do lugar que você tá né... Sei lá... Um carioca vai falar um monte de palavrão assim... Às vezes dependendo... Imagina um cara na empresa falando um monte de palavrão... Conversando com o chefe... Sei lá... No Japão... Sabe... Tipo... Isso não vai acontecer né... Não... Imagina assim... Dizer que a pessoa chega na empresa... Ah não... Você sabe... É... A língua... É... De... 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 Pra falar de uma maneira respeitosa... Isso eu acho que só acontece assim no congresso... Que o pessoal é mais né... Sim... Bossa senhoria... Mas na vida real assim... Do brasileiro... Sim... Isso não acontece né... Sim... Pro pessoal né... Não me entender errado... Eu não... Não tô reclamando dessa cultura do Japão... Até porque eu... É... Acabei criando esse costume pra mim... Eu... Coloco sempre a educação em primeiro lugar... Por exemplo... No restaurante no Brasil... Quando eu... Quando eu fiquei aí um tempo... Que o pessoal falava pra mim... É que eles achavam estranho eu agradecer o garçom... Por exemplo... Eu fazia o pedido... Aí quando ela terminava... Ele ou ela terminava de atender... Eu falava... Obrigado né... E quando trazia... Obrigado e sempre sabe... E ninguém fazia... Pelo menos ali ninguém fazia isso... E isso é natural já pra mim sabe... Então eu acho que essa parte assim... Que eu herdei da cultura do Japão... Dessa... É... De ser mais educado... Ter esse cuidado né... Olhando pra... Olhando... Prestando atenção na outra pessoa assim... Saber como falar... Ou tratar a pessoa... Acho que é uma parada legal assim... Que eu acabei... É... Erdando por morar aqui né... E eu acho bem bacana assim... Tirando essa parte chatona... Tirando a parte muito... Muito chatona... Eu assim... Em geral... Eu acho muito maneiro essa cultura assim... Eu... Até... Vou querer passar pra minha filha... Pra ela ter essa mesma... Educação assim... De saber como tratar as pessoas mais velhas... Independente do... Da hierarquia assim... Sabe... Sempre tratar a outra pessoa bem... Ser esse tipo de pessoa... Essa parte do Japão é... É sempre encantador assim... Essa cultura... O motenache de... Irashaimase... Sempre seja bem-vindo... Sorrisão na cara e tal... Mesmo... Estando em dias ruim... É legal assim né... Que tem essa... Essa... Coisa de se preocupar com o outro... O problema é só quando o outro... Não tá nem pra você né... Que aparece esses malucos... Mas... Você fazendo a sua parte aí... É o que importa... Vitor... Eu acho que com... Com essa sua fala aí... Eu acho que a gente pode ir encerrando aí... O Budocast... Então eu vou te agradecer... Não foi a intenção... Não... Eu sei que não... Mas eu achei que ficou sensacional... E cara... Muito obrigado mesmo... Por ter participado aí... Se algum dia... Aceitar... Eu te chamo de novo... Porque eu acho muito legal assim... Poder trazer essa... Essa visão de quem vive no Japão mesmo né... Existe muito... Eu acho né... No Brasil existe muita... Mística... Muito mito do que é... Viver no Japão... Ah... Eu lembrei até de uma coisa agora... Aproveitando né... Tinha uma época que no Brasil... É se... Se compartilhava muito um negócio que era o seguinte né... Dizendo assim... Que no Japão... É... Se valorizava muito a educação... E que o sensei era o único que não precisava... É baixar a cabeça pro imperador... É verdade essa história... Não é não né... Não... Esse é o mito cara... Também... É o mito porque o imperador... Ele é o sensei do sensei né... Ele é... É... Descendente do grande deus criador do Japão... Então... Mas esse é mito... Eu li uma vez isso... E vi a galera desmentindo isso também... É... E se eu não me engano tem o que... É o... Não é assim... Ah vou ali ver o imperador né... Não... Não... Tem... Eu acho que depois do ano novo... Tem uma época assim que dá pra ir lá... E dele dar um tchau pra galera... Tem uma coisa assim né... Sim... Tem... Tem... Eles fazem tipo um paredo... Que fala que eles passam dando... Acenando... Dando tchauzinho... E é uma... Essa daí é outra cultura bem doida né... Porque a filha deles... Pra se casar com... Um rapaz que não tem nenhuma... Não é herdeiro de nada... Não vem de uma liagem assim... Um... Vamos dizer assim... Uma pessoa normal... Ela precisou ser deserdada ali... Agora né... Isso aconteceu recente né... Sim... Ela precisou deixar de fazer parte da família real... Pra poder casar com a pessoa que ela amava... E... Aproveitando... Aí no Japão você sente ainda que... É... Como é que você vê que... As pessoas sentem essa coisa da... Da família imperial assim né... Existe um... Imagina um baita respeito né... Mas por exemplo... O... Eu tenho dois amigos que são da Espanha né... Lá tem um rei da Espanha também né... E... Eles toda hora ficam discutindo essa história né... Ah tem que ter rei... Não tem que ter rei... Isso e aquilo... No Japão essa discussão existe ou não... Isso é... Não... É fato consumado... Tem aí a família imperial e bola pra frente... Eu acho que não tem tanto... Eu... Eu acho que eu posso dizer que eu nunca vi... Até porque a família imperial virou muito mais um símbolo... Do que qualquer outra coisa né... Que nem... Eles não são rei de nada... Sabe... Eles não mandam em nada já faz... Muito, muito tempo... Então virou só um símbolo ali pra... Ainda deixar viva a parte da mitologia né... Do Japão... De como o Japão foi criado e tudo... Pra isso tudo fazer sentido... Eles precisam existir... E o Japão de certa forma ainda consegue ganhar dinheiro com a... Com a imagem deles né... Então... O turismo né... Sim... Tem o turismo... A parte dos merchandising... Sabe... Eles não tem... Não é uma família que é... Bilionária... Tem a fortuna guardada... Sabe... Não tem nada disso... É só uma família que tem um sangue... Que na verdade não tem né... É... Meio que virou uma tradição assim... Convencionou-se que... É... É um festival... Vamos colocar eles aí dentro da categoria Matsuri... Caramba... Primeira vez que eu vi essa... É... Cara... Acho que é... É o certo... Porque é só isso... Ah... Eles vão aparecer... Vamos lá colocar as barraquinhas de Yakisoba... Takoyaki... Lá na praia de fora... O pessoal entra... Dá tchauzinho... E acabou... Agora eu fico imaginando eles... Nesse documentário que você falou... Imagina... O... O imperador... A esposa lá... Depois da tchauzinho... Com a gravata toda aberta assim... O terno aberto... Vai lá pra trás... Fumando um cigarro... Falando... Meu Deus... Até quando a gente vai ter que continuar com isso? Seria sensacional essa imagem... Pô... Até quando a gente vai manter essa história? É... Ele falando... Pô... Mas eu... Nem acredito nisso... Eu me... Eu... Virei cristão... Cara... Não acredito na mitologia japonesa... Não tenho sangue de nada... O cara já tá... Já não aguenta mais naquela vida... Vai ser muito engraçado... Sim... É... Pra você ver... A filha preferiu... Ser deserdada... E ter uma vida normal... Do que manter esse papel... Né... Que devia ser chatão... Pois é... Mas tem outra pessoa aí pra assumir... Né... No futuro... Eles tem vários filhos... Né... Eu nem... Pior que eu nem sei... É... Eu acho que tem... E se não tiver... Eles fazem, cara... Porque eles precisam de alguém pra herdar, né... Pra continuar com esse festival... O Japão sempre tem que ser milenar, né... De alguma forma... Mesmo que alguém pague o preço... Né... É... Então... Dizem que é a família imperial mais antiga... Até hoje no... No... Em existência, né... Sim... Porque... Linhagem... Como é descendente do... Do... Jim... Tenon... Jim... Acho que é... Jim... Que é descendente direto... De Sussanon ou Amaterasu ali... Então... É... Mais de dois mil anos... Sim... Pra mais, né... Cara... Então... Então é isso... Muito obrigado... Ó... Já me estendi aí na despedida... Mas... Mas... Enfim... É... Muito obrigado aí por ter participado do Budocast... Eu que agradeço pelo convite... Espero que... O pessoal consiga entender... As coisas que eu quis dizer... Queria pedir desculpa também... Que cara... Muitas vezes eu me perco no português... Porque eu não... Eu tenho que praticar mais o português... Tenho que estudar... Pra eu conseguir falar o que eu quero falar... Que fica passando as frases em japonês na cabeça... Você morou aqui um tempo... Você sabe como é, né... Então... Mas obrigado pelo convite... Foi bem legal... E quando você precisar... Cara... Toma aí... Só chamar... E vamos marcar lá o episódio... Pra você gravar lá no Japão também... Vou sim... É só chamar... Só convidar... Valeu... É o maior prazer... Obrigadão mesmo... Então é isso pessoal... Ficamos aqui com mais um Budocast... Não se esqueça de se inscrever lá... Nas nossas redes sociais... Instagram... Facebook... Twitter... Etc... Então é isso... Ficamos por aqui com mais um episódio... E até a próxima... E aí... Obrigado.